Um homem foi vítima de um atentativo de homicídio no Jardim Marieta, na Zona Norte. A tentativa de homicídio aconteceu na rua Raul Moro, no Jardim Marieta. Irineu de Oliveira, de 34 anos, levou dois tiros. Trove a Cobom, um ferimento por arma de fogo. A princípio foi num bar, mas chegando no bar essa vítima não se encontrava lá. Estava numa rua próxima ali, acabou correndo. Numa sabordagem ali, foi encontrado um ferimento em região de ombro. Ele acabou saindo na região escapular. Um ferimento em dorso do pé esquerdo. A vítima foi levada ao Hospital Zona Norte, sem risco de morte. A princípio, sem risco de vida, os sinais estáveis aí, consciente e orientado. Os acusados do crime ainda estão foragidos. Informações, por enquanto, que temos são bastante genéricas, embora seja um fato grave. Esse cidadão que foi vitimizado estaria, a princípio, em um estabelecimento comercial, num bar. Quando passou na frente do bar, um veículo com uma ou algumas pessoas, e efetuaram disparos que acabaram o atingindo. As lesões não foram letais, no entanto, trata-se efetivamente de uma tentativa de homicídio. A polícia tem poucas informações sobre quem teria tentado contra a vida de Irineu. A polícia aguarda por mais informações e também busca por mais informações a respeito do veículo que foi utilizado e dos autores desse delito. Dá para saber ainda, Major, se o Álvaro é realmente o Irineu ou alguma outra pessoa que estava no bar, né? Então, isso é parte daquilo que se pretende, a partir de agora, elucidar, né? O fato é que, quando passaram, não atirariam sem razão nenhuma. Existia alguma razão pré-determinada para que aqueles disparos fossem desferidos contra alguém em específico. Não sabemos se a vítima mesmo ou se alguma outra pessoa que lá estava. Mas, independentemente disso, é grave a situação. E temos que apurar com afinco, a fim de localizar esses criminosos. Tá aí, né? Tá aí, né?